A receita de hoje é para aquele risoto que sobrou, então aquele arroz um pouquinho mais empapado. E a gente vai aprendendo a fazer uma coisa diferente, que é muito tradicional lá na Itália. Se você é novo aqui no canal, clique aqui e se inscreve para acompanhar essa e todas as receitas. Bora lá! Coloque o azeite, coloque o risoto e frite. Vire e frite do outro lado. Pronto!